O começo do funcionamento do MOV na Antônio Carlos será em menos de 24 horas. E por aqui, muita gente não sabe das mudanças. Não sei nem como vai funcionar esse BRT. Tá sem orientação ou você tem alguma informação? Não tenho nenhuma informação. Você tá sabendo que a partir de amanhã vão mudar as linhas? Tô. Teve alguma informação? Não, ainda não. Vai ser a mesma bagunça de sempre. Tem gente se sentindo perdida. Tô sabendo agora por você, não sei nem que número que eu vou pegar. Não sei onde que eu vou desembarcar, não sei nada. A prefeitura não informou nada a ninguém, não informou dentro de ônibus, não informou em placa de ônibus, não deu notícia de nada. A partir de amanhã, algumas linhas terão novos números e locais de embarque e desembarque, o que vai exigir a atenção dos usuários. Dos bairros, elas vão até a estação Pampulha e de lá, as troncais vão trazer até o centro da capital. O desembarque do passageiro na área central será em estações de transferência, como esta, da Avenida Paraná. As linhas que terão esses novos pontos de desembarque vão se transformar em alimentadoras. Quem pegava os ônibus 2215A, B, C e D, a partir deste sábado, vai embarcar nas linhas 614, 615 e 616. O 2213 será 510, o coletivo 2212A passa a ser a linha 645, já o 2212B, a 618 e o 2212C, a linha 643. Nos atuais pontos de desembarque na Rua dos Caetés, as informações não estão em todos os pontos. Um ou outro tem uma folha com orientação sobre as mudanças. Você sabe onde vai ser o desembarque aqui no centro? Não. Nem sei que ônibus vou ter que pegar para ir trabalhar. Sabe qual número que vai passar a ser? 643, acho. Alguma coisa, 6. Eles não informam nada, os motoristas não sabem nada, o trocador não sabe de nada, ninguém sabe de nada.